Ótimo! Vou fazer você pagar pelo que fez! Você nos abandonou! Reage, cara! Você consegue! Suba! Suba! Desista! 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 Vai, querida! É um enganamento! Azul, hélice! Por Asgard! Por Asgard! Por Asgard! Tem sangue de Asgard! Tem você! Azul, hélice! Tem gelo no meu pescoço! Desdista! Tem sangue de Asgard! Tem no fogo! Você nos abandonou! Azul, hélice! Asgard! Azul! Azul! Azul, hélice! Suba! Soltando de flesta! Alta! Tem sangue de arco! Soltando de flesta! Soltando de flesta! Morazca! Soltando de flesta! Calca! Suba! Suba! Boas almas vão apodrecer! Desista! Sem sangue de arco! Sem sangue de arco! É verdad! Suba! Suba-se-da-se! Suba-se-de-se! Álvao! Álvao! Desiste! Muraça! Muraça! Não tem sangue de arco! À joel! À joel! Vámon! Vámon! Vámonos! Isso! 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 Alca! Não! Não! Não!